Deus aceita, Jesus, só vou me dar, se você vier, se você vier, eu vou me dar. Olho para mim, vejo um pequeno portal, olho para dentro intenso, não quero ser igual, olho para as minhas mãos, cansei do natural. Olho para o meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus, como as minhas mãos, eu não preciso delas, se não for para te trocar, pode ficar com ela. Eu te dou meu coração, eu não preciso dele, se não for para te sentir, te gerir de mim, mas eu, eu encontrei minha morada. Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada. Jesus é minha morada, eu encontrei minha morada, eu amo minha morada. Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada. Eu encontrei minha morada, eu encontrei minha morada, eu não preciso delas, se não for para te tocar, pode ficar com elas. Toma meu coração, toma meu coração, eu não preciso delas, se não for para te sentir, te gerir de mim, mas eu venho. Eu misturo, eu encontrei minha morada, eu não preciso delas, se não for para teitar, ou te highlights, eu encontrei minha morada. Obrigado.